Na tarde de terça-feira, 22 de outubro, a Primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 76 processos da pauta número 136. Participaram da sessão o conselheiro Daniel Goulart, presidente, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador de contas José Américo da Costa Júnior, a tradutora Vanusa Oliveira e a secretária de plenário Lorena Simão foram aprovados balancetes e aposentadorias. As contas do Fundo Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, apesar de terem sido entregues depois do prazo, foram aprovadas com aplicação de multa pelo atraso. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.